Hello, sarmenina! Sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa trança na go, que vocês realmente pedem, pedem muito, 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 muito mesmo pra me ensinar como eu faço a trança na go. Pra quem não me conhece, eu sou a Lala Araújo, e se você quer que eu traga mais vídeos assim, deixa o teu like, te inscreve no canal e deixa um comentário, que assim vocês me ajudam demais. Muito obrigada! Eu já começo aqui fazendo a minha divisão no meio e nas laterais, porque eu faço agora, atualmente eu faço primeiro todas as tranças da frente e depois eu vou puxando a parte de trás, achei bem mais fácil fazer dessa forma. Vou só dividir aqui a parte da frente pra começar a fazer a trança na go, e o vídeo tá bem explicativo. Se você ainda assim, depois de assistir esse vídeo, não conseguiu entender, deixa no comentário que talvez eu ainda possa fazer alguma coisa para salvar você dessa. Finalizando aqui a divisão, passei a pomada, penteei, como vocês puderam ver aí atrás, e eu já vim separando o cabelo do Baby Ré, porque essa trança aqui eu vou utilizar pra colocar uma entrelaça. Separei o primeiro cabelinho da frente, e também eu separo uma segunda, só porque fica mais fácil pra mim adicionar logo no início, tá? Mas você também não precisa separar uma segunda. Aqui eu vou dividir esse cabelo em três partes. Depois de dividido, vamos pra parte que é extremamente importante, a posição das suas mãos e dos seus braços. A palma da sua mão tem que ficar pra baixo, tá? Quando você vai fazer em você mesma, tem que ser dessa forma. O seu polegar vai ficar direcionado para as suas costas. De jeito nenhum, nunca você deve fazer com a palma da mão pra cima, porque assim você não consegue levar a trança firme até o final da cabeça, tá? Então, palma da mão pra baixo, e aí o seu braço vai assim, e você consegue dar a volta toda, deixando essa trança bem firme. Agora eu vou iniciar a trança, e aqui eu vou segurar essa mecha com o polegar e o indicador. E agora, com o meu dedo do meio, eu firmo essa mecha lá embaixo, passo por detrás da mecha do meio, e vou buscar que tá na lateral, ó. Peguei lá com o indicador e o polegar, soltei a mecha do meio, volto pra pegar a mecha do meio, as duas ficaram pra lá, tá vendo? Agora eu vou voltar, ó, boto o dedo do meio ali, segurando, passo por debaixo ali, ó, da mecha que tá no meio, e vou buscar da lateral. Você sempre vai buscar a mecha que tá na lateral, tá? Sempre vai buscar ela. Aqui, geralmente, eu faço três voltinhas dessa, até eu começar a adicionar o cabelo. Vou começar a adicionar o cabelo agora, seguro ali, ó, com o polegar e o indicador, dou uma puxadinha pra cima, pega esse cabelo aqui que eu tô segurando na lateral, firmo ele com o meu dedo do meio, pra ele sempre ficar grudado no couro cabeludo, passo cortando o cabelo agora, ó, pra separar do cabelo que tá atrás, tá vendo? Então, eu pego um pouquinho o cabelo, porque eu tô fazendo o corte agora. Segurei aqui, ó, do outro lado, pego meu cabelo da lateral, firmo lá embaixo, vou fazendo o recorte aqui, ó, por debaixo, sempre fazendo o recorte no que tá no meio, tá? E venho buscar o que tá na minha lateral. Sempre que eu venho buscar o que tá na lateral, eu adiciono mais cabelo, tá vendo? Ó, já seguro ali o cabelo, passo por dentro cortando ele, vou buscar o da lateral, adiciono mais cabelo. Esse movimento aqui, ele vai ficar automático, tá? Depois, quando você for fazer na parte de trás, a sua mão vai seguir o movimento e você consegue fazer a trança do início ao fim, deixando ela firme. Então, aqui eu só vou repetir a mesma coisa, segurei o cabelo, firmei ali, passei por dentro cortando, vim buscar o que tá na lateral. É importante vocês saberem que aqui é uma trança na agô tradicional, tá? Eu tô fazendo uma trança pra entrelaço. Se você quer fazer uma trança com estite, que são aqueles cortinhos, a forma de adicionar cabelo vai mudar um pouco, tá? Vai mudar, é pouca coisa, mas muda. 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 finalizada a primeira trança aqui eu vou medir com o pente, tá vendo a largura do pente é o tamanho da trança que eu vou dividir agora então é só medir a largura do pente e fazer a divisão da sua trança, aqui eu vou apenas repetir o mesmo processo que eu fiz na primeira, então não tem necessidade de eu ficar narrando novamente é só acompanhar o vídeo e aí 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 muito bem e aí 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 acontece que se eu não que acontece que se eu não adicionar jumbo o cabelo fica com a trança tão fina que eu não consigo costurar a tela de forma que ela fique firme tá então geralmente eu adiciono jumbo e eu vou mostrar essa forma aqui que é que geralmente fica com um nozinho na frente assim e o cabelo acaba ficando mais firme para o entrelaça tá mas tem outra forma de adicionar que é que faz trança com estite aqui eu pego a mecha de jumbo e vou colocar por debaixo dessa Dessa mecha que tá aí na frente Essa mecha da frente vai ser como se fosse A perna do meio E o jumbo vai simular as pernas Da lateral, tá? Vai ficar uma num lado E outra do outro Agora eu já vou começar a fazer a trança E eu passo ali por debaixo E vou buscar a mecha do jumbo que tá lá Na lateral Tá vendo? Peguei, puxo ali E o meu cabelo Meu cabelo natural que tá no meio Que tá fazendo a perninha do meio Eu vou firmar ali Pra trança ficar grudadinha no couro E vou buscar a perna do jumbo Que tá na outra lateral Agora eu vou firmar o jumbo Ó E vou buscar a perna que tá lá na lateral Assim gente É bem fácil mesmo pra fazer isso E aí aqui você vai continuar Fazendo a mesma coisa que você tava fazendo Sem o jumbo, ó Vai começar a adicionar o cabelo Pega o cabelo ali Faz o corte Sempre firmando o cabelo no couro cabeludo Com o dedo do meio E vai adicionar nas laterais E é simples assim Fica bem natural aqui Porque eu tô utilizando pouco jumbo Se eu colocasse muito jumbo Iria ficar com aquele nó alto na raiz Mas eu não quero isso, né? Só pra dar mais uma firmeza aqui no meu cabelo Basicamente você vai repetir todo o processo Música 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 Aqui na parte de trás eu venho fazendo a divisão Utilizando dois espelhos Esse que tá na frente E um que eu tenho lá atrás Que é da minha penteadeira E aqui eu só vou mostrar a nagoa que eu utilizo Pra entrelace e pra crochê braids, tá? Geralmente é essa Porém Vou trazer um novo formato de nagoa pra vocês Também pra adicionar crochê braids É muito legal Depois vocês vão ver Aí aqui, gente Você vai só repetir o mesmo movimento Que você tava fazendo Eu desmanchei um pouco da trança Porque como vocês viram lá no início Eu transei um pouco até a frente, né? Então eu destransei um pouco Voltando ali pra onde a trança terminava E vim continuando trançando Até aqui embaixo Então aqui é só acompanhar as divisões E não tem o que fazer, né? Esse movimento vai virar automático Você tem que entender também Que no início a sua trança vai ficar capenga Vai ficar capenga Mas o importante é que você consiga o formato da trança Porque se você conseguir o formato da trança Você vai tá fazendo o movimento correto E quanto mais você fizer Mais bonita, mais firme E a sua trança vai ficar Música 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 Já finalizando a nagô Aqui eu vou só utilizar uma agulha pra crochê braids Mas geralmente eu gosto de costurar Porque eu sinto mais firmeza Quando passo costurando, tá? E finalizado aqui Esse é o resultado Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Espero principalmente que tenha te ajudado A fazer a trança nagô É isso, um beijão E até a próxima Tchau E aí Tchau